Mas aí você foi convidada pra fazer outros trabalhos, inclusive de comerciais na televisão, né? Exatamente. Comerciais de cervejas famosas, né? Você fez comercial de cervejas, gente, foi impressionante isso. E foi inovador na televisão, né? Foi, porque não tinha. Porque eles levaram a diversidade pra todo mundo em casa naquele horário nobre, né? Para as pessoas isso também foi alguns anos atrás, né? Foi, foi alguns anos. Alguns anos atrás. Como foi pra você se ver num comercial de cerveja famosa, gente? Foi a, ela fez o comercial pra Skoll, dentro de uma banheira, né? Exatamente. Foi super divertido, né? Uma piscina e tudo mais. Isso. Como foi pra você se ver na televisão naquele comercial? Ai, eu amei, né? Quebrando o tabu, né, gente? É, porque só chama mulheres gostosas, né? Exatamente. Ou homens sarados e tudo mais. É, não que você não seja gostosa, né? É gostosinha. Mas aí estava eu e um outro pequeno fazendo o papel principal da cerveja. Tchau. 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 Tchau.